Ai, monta! Ai, o cano de dog que tem aqui no fundo, mano! Cara, eu tô sem munição, mano! Ai, 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 vou me matar! O boss é um escorpião, mano! Virou Resident Evil isso aqui, filho! Oi, beleza, morcegada! Eu sou o League of Shadows! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, de COD Mobile com o COD Alvão aqui! E finalmente, finalmente o que a gente tava esperando desde o dia 22 e lançou um dia depois, dia 23, o modo zumbi, velho! Ah, moleque! Vou jogar pela primeira vez! Eu nem joguei em off aqui, só fiz o tutorial que é básico, nem dá a experiência realmente do que é o zumbi e vamos jogar agora! E pra me ajudar aqui trouxe o mano Lipão Profissa pra me carregar, velho! Eu tô tremendo de medo, monta! Eu tô tremendo de medo! Eu não gosto desses jogos de zumbi, monta! Ai, moleque! Cara, prepara, velho! Me chama aqui no sabadão, 6 da manhã, monta, pra jogar zumbi! Aí eu não aguento não, mano! A gente vai dar esses pulos de cadeira, mano! Vai dar o pulo! Ó, esse lobby já tá assustador, monta! Então, cara, e assim, pra onar ainda o lobby, pra botar a respeito, galera, eu coloquei a Chiquinha aqui, entendeu? Então, like, gostou da Chiquinha, Lipão? Eu gostei da Chiquinha, mano! A Chiquinha tá com moderna! Moderna, né? A Chiquinha é chique, entendeu? Uma piada! Nossa senhora! Que piadinha top! Ah, é bom demais! E aí, pra você ver o Lipão pulando a cadeira junto comigo, então a cara dele tá aparecendo também agora pra vocês! É nóis, galera, mano! O Monta me chama 6 da manhã pra jogar COD zumbi, velho! Meu Deus! Mano! E aí? COD zumbi! Vamos em curso! Vou até apagar a luz aqui da minha sala! Olha, vou abaixar um pouquinho também a minha aqui! Não, eu não vou conseguir! Não, eu também não vou conseguir! Tem que levantar da minha cadeira e lá, pra desligar a luz, dá muito trabalho! Deixa o like aí, galera! Ó, o COD ainda tá fraquinho, tá crescendo o canal, então, ó, vou pedir pra vocês 3 mil likes! 3 mil likes! Vambora, Lipão! Começou! Ai, meu Deus do céu! Vamos nessa! Meu Deus do céu! E aí, mano? Meu amigo, eu fiz o tutorialzinho ali, mas foi um bagulho básico! Vai ser nossa primeira experiência mesmo, monta, pra valer! Vai, a gente tem que matar os zumbizinhos um pouquinho, pegar uma pontuação, comprar a arma que tá na parede... Próxima rodada em 11 segundos... Então... Isso está abandonado há muito tempo! Segundo dados, essa área é um complexo de pesquisas da Segunda Guerra Mundial! Ó! Boa! Ó, já... Ó, isso! Cara, tem que tampar... Nossa, gente, tem que tampar a janela, Lipão! Tem que tampar a janela, né? Isso, tá vindo aqui, mano! Vamos construir... Ai, ai! Eu só tô com uma pistolinha e você, monta! Eu também, por enquanto também! Mas, ó... A gente tem que tampar as janelas, vamos tampar aqui! Tem! Olha, e o mapinha dá pra ver o... Dá pra ver os zumbis vindo pelo mapinha! Hum, verdade! Tem uma garrafa, o que é isso daqui? É o Molotório? Ah, a reanimação! Reanimação? Olha só, se a gente tiver 700 moedas, a gente pode abrir essa... Comprar essa porta, abrir essa porta, ó! Ó, abriu aqui, Lipão! O povo desceu! Vem comigo! Você desceu? O povo desceu? O povo desceu, vem! Vem, vem, vem! Fala aí, fala aí! Descendo! Apesar que, olha só, olha as grana! Eu tô com 1.200 aqui, então já dá pra comprar uma graninha, uma arma da hora! Uma arminha! É, essa arma aqui tá 750! Eu acabei abrindo uma porta, mano, com 700 moedas! Eu fui uma mula! Eita, nós! Cara, ah, tô ligado! É pra abrir novas áreas! Eu tô querendo o seguinte, sabe que tem como quebrar aqui? Mano, eu acho que compensa mais te comprar uma arma, velho, do que abrir novas... Ah, eu acho que por enquanto sim! Eu queria comprar, na verdade, AK-74! 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 É, cadê você? Tá aqui, né? Eu não tô achando, não sei se ela tava lá em cima, mano... Mas eu tô com... Quantos pontos você tá aí? Você tá com 610! Eu tô com 610! Eu acho que talvez seja aqui... Ah, aqui, ó! Aqui, achei! Boa! Beleza! Achou? Uma arma? Achei! É na parede, né? Você compra! Ah, eu acho que... Essa aqui tá 700! Você pegou quanto na tua arma? Cara, acho que 500! Lá em cima tá de bolho, pão! Lá em cima tá barato! Você consegue comprar mais... Acho que 500! Deixa eu subir lá! Nossa, mano! Olha o tanto de zumbi chegando por aqui! Ai, tô de zumbi! Já vou matar, já, Monta! Já vou matar o zumbi! Ai! Tô tomando dano! Ai! Ai! Ih, pão! Ai, mano! É só na cabeça, Monta! Só na cabeça! Boa, boa! Meu, como que eu... Cadê a escada que eu não tô achando? Cara, já te mostro, então! Acho que eu terminei de construir aqui! Beleza! Aqui, ó! Vem aqui! Cadê você? Tá me vendo? Aqui, ó! Ah, agora eu tenho uma arma aqui por 700! Agora eu tenho 700 moedas! É? Mas até aqui a escada! Quer vir? Ou não? Cadê tu? Tô aqui, ó! Aqui, ó! Ah, boa! Tô pulando! Lá em cima! Lá em cima! Aqui, ó! Aí sobe a escada na linha reta! Ah, essa arma aqui é uma... AKS, essa aqui! O curto, o curto, o curto! Isso! AKS é boa! É boa! Ó, pelo que eu tô vendo aqui, Monta! Ó, agora é o... A quarta... A quarta horda! A quarta horda de zumbis! É isso, né? Exato! Cara, exatamente! E a... E a oito, isso? É o que eu entendi! Talvez aí o oito até rola o chafão! Meu, tá cheio de zumbi colando aqui embaixo, Lipão! Ai! Tem muitos zumbis aqui, Monta! Eles vão me pegar! Mano, eu fiquei encurralado! Ai, meu Deus do céu! Só na cabeça, Monta! Nossa, Lipão do céu! Eu não tô conseguindo o senhor, tá só na cabeça, tô gastando muita bala! Tá! Isso aqui é o The Walking Dead! Mano, puro Walking Dead! Aqui! Ah! Vai, Chiquinha! Vai! Manda ver, Chiquinha! Olha, eles quebraram aqui onde eu tinha construído, Lazarentos! Nossa! Deixa eu construir de novo! E se a gente vazar, eu tô com... Ó, Monta, eu tô com duas mil moedas, se a gente vazar desse lugar? Cara, beleza! Eu tô com oito mil! Eu também, eu posso comprar em vez de você comprar! Pode ser? Ó, tem aqui, ó! Tem uma outra porta aqui, ó! Tem granada aqui, Lipão, ó! Tem granada? É, você compra granada aqui, ó! Nossa, quatro mil! Você tem? Tem não, né? Não, dois mil! Deixa eu gastar grana, então, pra abrir as portas! Pra onde você quer ir? Fala aí! Vamos vazar pra cá? O que você acha? Acho bom! Cadê o time? Vamos, time! Mandar um rádio pro time aqui! Mano, um rádio! Vem, time! Vem pra cá! Corre! Tô abrindo o portão aqui! Ou será que a gente tem que ficar ali esperando os zumbis chegarem, não, né? Também não sei! Lipão, Lipão! Vamos voltar! Vamos voltar pra casinha, Lipão! Vamos voltar! Sabe por quê? A gente vai deixar nosso time sozinho e aí vai dar ruim! Cachorro! Meu Deus! Cachorro de fogo! Nossa, meu! Caramba! Ai, Monta! Ai, o canto de dog que tem aqui no fundo, mano! Cara, eu tô sem munição, mano! Vamos me matar! Cadê você? Cadê você? Ai! Ai! Sai, dog! Sai, sai, sai! E pô, vamos colocar a granada! Sai de perto! Joga, 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 joga! Granada! Joguei! Nossa, eu preciso pegar mais munição, mano! Meu Deus, mano! Veio seis dogs pra cima de mim! Cara, cadê nossa vida, mano? Você sabe onde tá? Eu não tô enxergando! Não, eu acho que é igual no COD, tipo, normal, sabe? Depois de um tempo a vida sobe! Entendi! Vai zumbi isso! Ah, zumbi! Mano, se não der tiro na cabeça, ele não morre, velho! E o da hora é que se você atirar no braço e tal, né? Você viu que voa tudo? Cai o braço dele, né? É! Caramba! Olha, Lipão, pra recarregar a arma, você tem que voltar lá... Ai! Tô tomando porrada! Ai! Nossa, velho! Tô tomando porrada em qualquer lugar, mano! A gente vai ficar infectado, Monta! Será que fica? Cara, eu acho que é assim... Estamos em... Nossa! Estamos em quatro pessoas, né? Mano, é muito zumbi, é muito zumbi! Mano, imagina isso aqui no modo difícil, mano! Isso aqui ainda é o modo... Normal, né? Light ainda! Lipão, tô subindo pra pegar mais munição, vai! Eu tenho que comprar mais arma também! A não ser que, meu, se a gente comprar uma arma mais pesada... Talvez... Será que não perfura o zumbi? Eu acho que eu vou comprar uma arma lá de baixo, que tá por 700 moedas... Olha, Lipão, você recebeu vale reanimação, não sei o que isso quer dizer... Vale reanimação? Ah, se você morrer, você consegue naquela máquina, nessa máquina aqui, ó, Monta, ó... Qual? Vem cá... Meu, ó, tanto zumbi, vamos ajudar a galera, vamos ajudar a galera! Vai subir aqui... Lipão! Ai, aê, Monta! Eu vou morrer! Cadê você? Nossa, Lipão! Volta, 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 volta! Vai, Monta, tem muitos zumbis aqui! Volta, Lipão, volta pra onde a gente precisa de ajuda! Nosso brother... Também precisa de ajuda, mano, eu vou morrer, velho! Vem pra cá, vem pra cá! Nossa, jogaste uma granada aqui, mano! Será que dá fogo amigo ou não dá fogo amigo? Nossa, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo morreu, nossos amigos! Os amigos, sim! Vem, Lipão, vem, Lipão! Monta! Ah, Lipão aqui, atrás de você! Meu! Ai, caiu, Lipão! Você caiu? Caiu! Calma, vou te ajudar! Vem, vem! Nossa, boa, 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 boa! A galera subiu, levantou! Fui tentar ajudar meu amigo lá e eu só tomei dano, mano! Uh! Calma, eu vou comprar mais arma! Olha só, eu vou comprar umas armas pesadas, velho! É, tem que ser, mano! Onde que tá o ponto de... Nossa, o zumbi tá nascendo, tipo, na madeira, velho! Do nada, ele nasce do chão! Spawnam do chão? É? Ah, Lipão, agora eu tô vendo a medida... Eles vão ficando mais resistentes às balas, velho! Essa é a parada! Alguém é louco, velho! Acho que tem que vazar desse lugar aqui, mano! Mano, vamos! Hoje é a última horda de zumbi! É impossível, só pode ser! Nossa, mano, eles correm muito! Caramba, olha no mapa o tanto de zumbi, velho! Lipão, volta pra gente onde a gente começou, Lipão! Eu tô aqui fora, mano, aqui no portão! Caramba! No portão? Ai! Será que eu consigo chegar aí, de alguma maneira? Aqui tá mais de boa... Ai, ai, faz de boa! Ai, calma! Nossa, meu! Vai dar uma monta! Eu tô atrasando todo zumbi aqui pra fora, velho! Opa, boa! Cara, eu tô colando aí, mano! Tô colando aí! Tem muito zumbi, muito zumbi! Tô colando aí, tô colando! Atrás de você, atrás de você! Quando aparece amarelinho... Aí é headshot, né? Acredito que sim! Boa! Cara, aqui ó, você não consegue comprar agora a granada? Porque a granada destrói muito quando você põe no chão, velho! Eu tô com muita moeda! Deixa eu abrir essa... A caixa misteriosa, às vezes a gente pega uma arma boa! Aqui, seu M4? É sério, não quero não! Ótimo! A 12 também pode ajudar, né, mano? Ó, recarregar... Aumenta o dano, causar 10... Ó, 20%! Arma laser, monta! Arma laser! Você pegou, velho? Aham, olha aqui, ó! Você é um cagão! Deixa eu ver, cadê? Bora aqui, ó! Cadê? Aqui, ó! Aqui atrás de você! Não, cara! Pegou uma nerf, mano! Lazarento! Tem 100 balas, mano! Caramba! Tá, ó! Rodada do chefão em 20 segundos, monta! Ai, meu Deus! Olha só! Round do chefão! Ah, eu consigo continuar comprando! Cara! Isso aqui é legal! Montar! Eu tenho a nerf e não te dou... Ah, é bom você me dar esse negócio que o chefão tá vindo! Oxi! E aí? Eita! Caramba! Tô indo pra onde, velho? Teletransportando aqui, velho! Eu tô com a nerf aqui! Arma do futuro! Ai, totózinho! Ah, não, manch-dog, velho! Vai, totózinho! Vai, totózinho! Eita! Nem a pau que o boss é um cachorro, mano! O boss é um escorpião, mano! Virou Resident Evil isso aqui, filho! Nem a pau, meu amigo Charlie Brown! Cara, acho que só atira... Aqui, ó! Ó a nerf! Boa! Ah, espera ele abrir a boca! Espera ele abrir a boca! Meu! E como... Nossa, isso aí, velho! Nossa, além do boss tem um zumbi ainda, velho! E um monte, velho! Pra piorar isso! Montar! Cara, e agora, velho? Eu vou matar esse boss! A arma é munição infinita! Ai! Ai! Que que é isso aqui, mano? Cai! Me ajuda! Munição infinita, Montar! Ah, que... Me ajuda aqui, mano! Cai! É munição infinita! Calma, calma, Montar! Vou te ajudar, calma! Vem, 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 vem! Ai! Ai, calma! Tá! Calma, Montar! Reanimei, reanimei! Eu vivi com aquele negócio, mano! Ai, ai! Ai, ai! Ele me pegou, Montar! Cadê você? Eu posso... Tô... Tô guardando a reanimação! Cara, acho que eu peguei a pior arma, mano! 10 segundos, 20 segundos, 20 segundos, Montar! Cadê você? Cadê você? Ajuda! Volta, volta, volta! Ah, vi, vi, vi! Não, não vi não, isso aí é outro! 10 segundos! Meu Deus! 5! 4! Cadê? 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 Eu não tô te achando! Ai! Cadê você? Ah, voltei, voltei! Voltei sem arma! Ah, tropeu! Eu tenho pistola! Nem a pau! Eu perdi minha arma, mano! Sério? Eu não perdi a minha! É que eu... Ninguém me animou, velho! Entendi! Mas eu morri total... Ah! Tem como comprar aqui, Lipão! Tem como comprar! Tem? Tem! Ah! Ele é imune? É o quê? Nem a pau! Olha lá! Agora tira! Agora tira! Nossa, ele entrou debaixo do negócio! Errou! Atira na boca! Atira na boca! Atira na boca! Tô atirando! Tô atirando! Pra morrer! Caramba! Que louco! Tira na boca! Ai! Ai, eu caí! Eu caí, Lipão! Vem, Lipão! Vem! Tô te ajudando! Tô te ajudando! Boa! 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 Cara, eu tenho... Acabou minha gravada não! Ainda tem gravada! Pode! Foi a metade da vida dele! Caraca, deu uma rasteira, mano! Mano! Meu! Ele é muito cabuloso, esse cara! Tira na boca! Na boca! Tô fuzilando! Pipocando! Na boca! Na boca! Na boquinha! Ah, ele toma! Na boquinha! Na boquinha do... Do escorpião! Ó, cuidado que ele fica bravo, velho! Do nada ele te ataca! Ele começa a vir na minha direção, mano! É que você deve estar atacando bastante ele! Ai, sai! Ai, bicho! Nossa, eu tomei um dano! É, na boquinha dele sai 170 de vida! Caramba! Meu, não é bom... Ai, não é bom ficar de frente pra ele, velho! Não! Muito de frente! Cara, eu tô jogando granada loucamente no chão aqui! Pra ajudar o time aqui contra os zumbis, velho! Nossa, mas tinha em dois, mano! Esse é impossível! Não, impossível mesmo! Ai, ele jogou um bagulho de terra! Tá acabando, tá acabando! Cadê você? Tô indo aí, tô indo aí! Acho que vai matar antes do... É? Eu vou te arreanimar porque eu sou brother! Vamos ver! Aí! Valeu! Boa! Ó, acho que eu dei Kikkan! Eu dei dois tiros e morreu! Caraca, velho! Que loucura! Mano, que bicho feio, mano! Muito! Vitória! Meu! Aí sim, mano! Da hora! Caramba, mas é muito zumbi, velho! Zumbi pra caramba, velho! E agora? Aí assim, galera! Tem... Ó, beleza! Ah, tem a quantidade de dano! Olha esse lipão! Foi 69! Boa! Vitou! A Chiquinha o quê? Eu fui o campeão? É, eu fui... Não! Não, pra mim você foi o segundo! Esse maluco fez 106! Ah, olha isso! 106, verdade! Eu tinha achado que eu tinha feito... Nossa! E isso aqui agora, depois da bolinha? Que isso? Pra você ver o que essas bolinhas? Não sei! Vamos ver... Hum, prêmio que a gente ganha! É um quebra-cabeça, na verdade, que eu acho que você vai completando e aí você pega no final o que tá aí, entendeu? A gente pegou... Acho que é aquela peça da mochila... No meu caso, né? Que louco, velho! Que du... Tá, aí aqui no Estatística, então mostra, olha só... Puts, como assim, mano? Fiquei em último? De... Acho que é isso! Fiquei em último? Ah, xixi... Foi louco! Ah, xixi... Acabou, mano! Tá de sacanagem, velho! Meti bala pra caramba, eu fiquei em último! É, irmão, até eu meti mais bala que você! Só que não, hein, Lipão! Eu acho que é de baixo pra cima! Eu sou MVP, olha lá! Trinta e oito! Ah, ainda bem, eu assustei agora! Falei, não, aí, não tá certo o negócio desse! Ó, eu vou denunciar o Lipão, galera, aqui no jogo! Olha aí, mano, que sujo que você é! Galera, ó, beleza! Então, a gente detonou aqui o modo zumbi, quer que a gente faz o outro aí que parece ser mais difícil? Então, deixa o like, três mil likes e, meu, coloque aí no comentário que vocês querem, porque aí, conforme for, já trago o mais rápido possível, beleza? E... não, não, Lipão? É isso aí, galera! Galera, mano, explode o like! Três mil likes aí! Eu sei que a morcegada aí do Montauvão consegue! Então, deixa o like pra gente trazer mais modos pra vocês! Exatamente, galera! E não esquece, ó! Vai sair também um vídeo, se não saiu ainda, vai sair um vídeo de COD Mobile Modo Zumbi também lá no canal do Lipão! Eu vou estar participando lá e vou deixar o canal do Lipão aparecendo agora e na descrição do vídeo! Então já vai, se inscreve se não tá inscrito e tudo mais! Valeu, Lipão! Tamo junto, véi! Valeu, Monta! Valeu, rapaziada! Tamo junto! É nóis! Valeu, galera! Sorria mais pra ti com amor pros seus sonhos! Fala de mim com seus amigos, porque... I'm fucking Batman! E fala de nós, porque... We are Big of Shadows! Valeu e... Fui! Bestas são as de novo! turnedo! Olha só! 所以